A cristaleira Liss Sala de Star com pés de madeira maciça é uma adição elegante e funcional para qualquer ambiente de sala de estar ou jantar. Com um design clássico e sofisticado, esta cristaleira é perfeita para exibir suas louças e objetos decorativos favoritos enquanto adiciona um toque de charme à sua decoração. Feita com materiais de alta qualidade, a estrutura é composta por MDF de 15 mm e MDP de 15 mm, garantindo durabilidade e resistência. Os pés de madeira maciça adicionam uma sensação de solidez e elegância ao móvel. Com uma altura de 179,5 cm, largura de 85 cm e profundidade de 36 cm, esta cristaleira oferece um amplo espaço de armazenamento e exibição. Possui quatro portas, sendo as inferiores equipadas com sistema soft-close, proporcionando um fechamento suave e silencioso. As dobradiças metálicas reforçam a durabilidade do móvel. Além disso, a cristaleira conta com quatro prateleiras de vidro temperado de 15 mm, ideais para exibir seus objetos decorativos com segurança e estilo. O detalhe curvo dos puxadores embutidos adiciona um toque de elegância ao design. Com sua combinação de funcionalidade e estilo, a cristaleira lisa é uma escolha perfeita para quem busca um móvel versátil e sofisticado para complementar a decoração da sala de estar.